E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, muitos sites estão dizendo que Padre Marcelo Rossi está morrendo. Bom, segundo informações, a doença tomou conta de seu corpo e é de fazer chorar. E nosso canal foi averiguar se é verdade. Vejamos bem, o que é discopatia degenerativa? Primeiro, precisamos saber que tal doença é essa que Padre Marcelo está afetando tanto a sua vida. Vamos saber o que é discopatia degenerativa, a doença de Padre Marcelo Rossi. O fato de haver 2 milhões de casos registrados da doença está associado à longevidade da população brasileira. Vamos saber quais são as causas e como tratar. Em entrevista exclusiva à Veja, publicada no dia 16 de junho, o Padre Marcelo Rossi confessou ter sido portador de, entre outras doenças como anorexia e depressão, discopatia degenerativa, isto é, artrite degenerativa da coluna vertebral. A doença, que estatisticamente atinge mais homens com a faixa etária entre os 40 e 55 anos, pode ser caracterizada como parte do processo de envelhecimento. Abre aspas, Na realidade, qualquer indivíduo adulto pode começar a desenvolver um processo degenerativo precoce. O crescimento ósseo dos seres humanos geralmente se prolonga até os 16 e 17 anos. A partir dessa fase, os ossos começam a ser gastos. Como podemos dizer popularmente, explica o doutor Edson Pudles, ortopedista, traumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Coluna SBC. Para Edson, o fato de termos mais de 2 milhões de casos registrados de discopatia degenerativa está associado à longevidade da população brasileira e mundial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, os idosos representam hoje 12% da população nacional e chegarão a compor 30% em 2050. Este processo degenerativo que ocorre nos discos intervertebrais, ou seja, na estrutura cartinagilosa que fica entre as vértebras e outra da coluna, acontece devido à perda de água da região. Abre aspas, os discos sofrem um processo de desidratação e, consequentemente, diminui a espessura, o que minimiza a capacidade de movimentação. Mas precisamos lembrar que esse não é um processo incapacitante e nem sempre pode ser considerado doloroso. Geralmente, isso acontece com pessoas que trabalham carregando peso e de uma maneira irregular, fazendo muito esforço ou são submetidas a uma postura viciosa durante um período muito grande de tempo. Fecha aspas. Reitera o Dr. Edson. Um dos fatores determinantes para a discopatia genética é o genético. Abre aspas. Há outros fatores extras que podem acentuar o desgaste, como a prática de esportes de alto impacto, a má postura, a obesidade e o tabagismo. Mas o principal é, sem dúvida, o genético. Fecha aspas. Conta o Dr. Márcio Ramalho da Conha, neurologista e membro da Sociedade Brasileira de Colona. Um dos principais sintomas da doença é a dor lumbar. Isso é, na região das costas que pode irradiar para as nádegas e atingir a região das coxas. Neste caso mais extremo, podemos chamá-la de ciática. Abre aspas. Como o disco está degenerado, um esforço maior pode provocar uma hérnia de disco, ou seja, uma compreensão no nervo localizado na região da vértebra. Fecha aspas. Analisa o Dr. Edson. Além do exame físico, exames de imagem com uma ressonância magnética pode determinar o diagnóstico. Já no caso do padre Marcelo Rossi, ele teve que mudar de vida para viver mais após quase morrer. O padre Marcelo Rossi chegou nos seus extremos. Ele chegou a ficar obeso e depois abaixo do peso considerável saudável. Sua magreza extrema o fez correr o risco de falecer, mesmo que por algumas vezes ele tenha dito que estava bem. Quando lançou o livro Agapé, o padre conta que ficou deprimido e estava debilitado. Além disso, o estresse era muito grande. Mesmo muito doente, ele fez questão de passar por constantes sessões de autógrafos que duravam até 11 horas. Hoje, ele olha o passado e diz que deveria ter parado e poupado a própria saúde. Vale lembrar que padre Marcelo Rossi também foi demitido da Rádio Globo. A estratégia era necessária para vencer os novos tempos. Mesmo com grande audiência, ele perdeu seu programa na Rádio Globo bem cedo pelas manhãs de domingo. No entanto, ele continua fazendo seu programa na TV Globo, a Santa Missa. Olha aí, galerinha! Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Se inscreva agora mesmo e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Um grande beijo, galerinha, e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!